Nesta sexta-feira, o sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, mas no decorrer do dia, nuvens podem surgir em parte do estado. Em Bento Gonçalves, as temperaturas variam entre 16 e 31 graus. O domingo deverá ser particularmente quente, com abafamento em diversos pontos. O risco de temporais aumenta na segunda-feira. Deu ver, Marcele Dutra.